O nosso equipe de reportagem se encontra aqui na travessa do Dr. Lauro Sodré, aqui na famosa Rua do Comércio. Você pode observar que hoje o movimento na manhã desta sexta-feira está normal. Isso significa que realmente as pessoas estão se isolando socialmente e só saindo se realmente precisar. Pode observar que as pessoas que estão aqui no local, todas elas estão aí usando a máscara, realmente aí se precavendo desse Covid-19. Ainda há pouco, conversando com alguns comerciantes, eles relataram ao nosso equipe de reportagens que eles também, claro, estão aí usando a máscara, obedecendo aí as leis da prevenção do Covid-19. Vale ressaltar que alguns dias atrás tinha um decreto que o comércio abria das seis e fechava às dezesseis horas da tarde. E aí, segundo os comerciantes aqui do local, é que devido a essa situação, a aglomeração de pessoas era bastante grande aqui na travessa do Dr. Lauro Sodré. O prefeito, preocupado com essa situação, ele resolveu fazer um novo decreto que comece a funcionar aí das seis horas da manhã e só fechar aí mesmo às dezoito horas da tarde. Ou seja, às seis horas da tarde. E aí, devido a essa situação, o movimento aqui na travessa do Dr. Lauro Sodré ficou normal. E realmente, na manhã desta sexta-feira, está assim, clima de paz, tudo normal e quem ganha com tudo isso é o povo chimango. Vale ressaltar, já são aí 539 casos confirmados. Tem aquelas pessoas que não estão obedecendo o decreto, não estão nem aí para o Covid-19. E aí, é devido a essas pessoas que os casos de Covid-19 continuam a cada dia que se passa aumentando aqui em Alenquer. E que você possa continuar fazendo a sua parte. Só saia se realmente preciso for.